Uma das vantagens de se estar na Ásia é que os hotéis, inclusive os 5 estrelas, são muito baratos. Então, a gente está pagando mais ou menos, cada um por pessoa, uns 40, 50 dólares por noite. Essa é a rainha, uma homenagem de rainha, que está no aniversário hoje. Eles têm a adoração pelos donários. Casper da manhã do aniversário, é um animal. São umas quatro sessões aqui, é a parte internacional. Aí tem uma parte chinesa. E aqui é a seleção asiática. Tem curry, comida vegetariana, sushi. Aqui diversos curry, sopa, arroz, sucos frescos. Uma outra seleção de geleias. Bom, estamos aqui no café da manhã e agora o Danny vai comer uma coisa inusitada. Vamos falar, peraí. Está vendo o vídeo aí? O que é isso, Daniel? São ovos de mil anos, ele fica enterrado 400 milhões de dias, não sei quanto tempo ele ficou enterrado. E a gema fica essa coisa preta aqui, parece meio uma pasta. É meio nojento, velho. É, parece com um olho de camônia, gente. E a clara vira essa coisa transparente marrom. Parece bocó bocó, cara. Hum, eu vou falar que esse negócio já acabou umas duas vezes e a gente está tentando pegar no buffet porque a galera gosta disso, a parede chinesa. Vamos lá. E aí, você prefere isso ou coreano? Duriano. 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 Eu prefiro duriano que isso. Eu vou te falar, seguramente, nunca mais no começo da minha vida. Diz, isso é um pouquinho. Ah, você tá ligado. Cabe, isso é ruim. E a piscina do nosso hotel. Na piscina, às três da tarde, tem um happy hour com um bar ali. E aí, você paga um drink e leva dois. Nada mal, né? Dá pra acostumar com essa vida. Ainda no hotel, um pequeno oásis aí no meio de Bangkok e da selva urbana que é a cidade. E aí, eu vou falar. Falando em mudar a perspectiva sobre as coisas na Ásia, uma coisa, pode ser gequice, mas uma coisa que eu descobri que eu preciso na vida pra ser feliz é esse chuveiro, que me tá a chuva aí, ó, no teto. E aí, cai de lá e diz, é maravilhoso, mágico, espetacular, incrível. Eu não sei como é que eu me via a minha vida inteira sem esse negócio. Mais revelações asiáticas aí. Pra terminar o tour do hotel, tinha também uma academia. E era assim que a gente começava o dia ali na Tailândia, agora. E você também aproveita os preços de Hotel Sem Estrelas. E fica a dica aí pra quem tiver vindo pra cá.